Bom, um dos exames, assim, de certa forma que podem ser feitos também, não é diretamente o exame de fundo do olho, mas ele avalia possíveis alterações que podem ter no fundo do olho. E é considerado por muitos o primeiro exame oftalmológico, a primeira avaliação oftalmológica. Tem, inclusive, a lei. É obrigado que o pediatra ou até o oftalmologista, em alguns casos, faça ainda na maternidade o que a gente chama de teste do olhinho. Que é o teste do reflexo vermelho. Esse teste, ele tem muita importância, né, Fernando? Porque ele avalia algumas doenças que podem atrapalhar o desenvolvimento da visão de criança. Fala um pouquinho do teste do olhinho pra nós, Fernando. O que você pode dizer a respeito desse teste? Então, o teste do olhinho, né, ele é um teste de triagem neonatal que é obrigatório, né, aqui no Brasil. E ele pode ser feito por um pediatra ou um neonatologista. Ali no, a parte... Quando a... Ou uma luz... Ou um reflexo branco ou um reflexo que não seja o vermelho. Que é o anormal. E quando acontece isso, o pediatra ou o neonatologista vai encaminhar pra fazer o exame de fundo de olho. Que é feito pelo oftalmologista daí. Então, uma série de doenças podem causar isso daí. Desde o glaucoma congênito, né, que é o problema de pressão alta. É pressão alta já quando a criança nasce. A criança nasce com um olho um pouco maior, de uma coloração azulada. Então, é uma coisa diferente. Catarata congênita, que é possível também. Algumas crianças nascem com um problema de catarata. Fica com o olhinho, a menina do olho fica meio branquinha. Infecções congênitas, como a tal da toxoplasmose. É muito comum. A toxoplasmose, ele é até feito um rastreio durante a gestação. E é extremamente perigoso. A criança, a mãe que é infectada pela toxoplasmose durante essa gestação, ela pode transmitir essa toxoplasmose pro filho e pode acometer o olho. E são lesões extremamente graves, que levam à cegueira mesmo. Além disso, a gente tem o que a gente chama de retinopatia da prematuridade. Ela é um pouco diferente, porém, ela também faz parte desse espectro. Ou até mesmo alguns outros tipos de inflamações no olho, ou retinopatias, que envolvem essa prematuridade, que vão causar contrações dentro do olho, que pode até levar a um descolamento de retina. E outro problema também, que infelizmente acontece, é o retinoblastoma, que é um câncer realmente que tem no olho da criança, que muitas vezes é irreversível, né? E é perigoso até, esse retinoblastoma. Ele é perigoso porque ele pode criar metástases para o corpo. Então, é importantíssimo ser detectado precocemente. Por isso que é até feito esse teste do LIMP, pra gente poder detectar essa triagem para algum tipo de retinoblastoma, pra justamente até prevenir uma possível metástase ou morte dessa criança, né? Então, o teste do olho é imprescindível. Não pode deixar de fazer, tem que fazer. E qualquer alteração que tenha nele, tem que encaminhar pro oftalm pra gente fazer uma avaliação mais completa mesmo, né? Então, vamos lá. Vamos lá.